E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Após a expulsão, galera, de Raquel Shirazade, tivemos aí uma briga entre Jenny Miranda e a Jaqueline Grovaski, né, galera? Inclusive, nesse momento, o Tonzão acaba deitando aí junto das coisas de Jenny Miranda para que a Jaqueline não coloque aí, gente, cocô, esterco de vaca aí nas coisas delas, assim como fez Ingrid Honrara, né, galera, na edição anterior. Vale ressaltar que os ânimos dos peões estão bastante, digamos que, complicados aqui, né, galera? Tá tenso o movimento dentro da casa, né? Está ali os amigos de Raquel Shirazade Abalado, que é a Jaqueline Grovaski, que tá o André, que era muito íntimo, né? Os dois eram considerados preferidos aí para ganhar o reality show, né? E considerado os dois fofoqueiros da vizinhança, é claro que fofoca para o bem, né, galera? Eles eram mais ali na deles, ficavam ali mais sossegadinho, enfim. Também temos aqui o Lucas, que acabou, digamos que, criando um laço com a Raquel Shirazade aí, né, galera? Nesse tempo, o Lucas também está arrasado, a Caio Fonseca chora muito, chega a ficar tossindo aqui de tanto chorar. Enfim, pessoal, agora, né, tudo indica que agora, galera, a Mamusca meio que aconselhou ali o, né, galera, o André, que era muito íntimo dela, né? Segundo as especulações que o André já está querendo sair do confinamento, não está aguentando, está querendo desistir do confinamento, né, por conta dessas situações aí, né? A Mamusca acalmou ele, disse para ele se acalmar, colocar a cabeça no lugar e tal. Os amigos também, a Caio Fonseca abraçou o André, fez cafuné na cabeça e tudo ali. Enfim, galera, será que o André vai aguentar, né, aguentar segurar esse reality aí nas costas dele após a eliminação, desclassificação da sua amiga, galera? Comenta aqui que eu quero ver o seu comentário. Será que essa desclassificação da Raquel Shirazade foi justa ou injusta? Jenny Miranda, eu acredito que pegou pesado aí, né, pessoal? Eu acredito que ela fez isso tudo de propósito para que a Raquel viesse a ser expulsa do confinamento. A Jenny Miranda é uma cobra, não é flor que se cheire, viu, galera? Então, fique ligadinho porque a próxima ia ser eliminada é ela na próxima roça de A Fazenda 15, ok?